A minha vida, minha vida, minha vida A minha vida, minha vida A minha vida, minha vida A minha vida, minha vida E nos desculpávamos por essa porra de luta Com a minha estuda e com a polícia e com o comissário Volem denunciar em um interno traje Entre os operais chegam com o coragem Porque nós queremos que a nossa luta não finisca senso que você Mas no balcone era pra ver a gente Que ela teve com um mestre que era ricordo Se diziava o parlamento era a coro E o sindaco da cidade lanciamou a Maria Que esteja com o seu volo da vittoria Com a minha estuda e com a minha estuda Que esta é uma estuda e com a gente E qu es aqui com a minha estuda e com o coragem E por que essa HTTP do poder É prese com a minha estuda e com o coragem Oh, I quero ti